Fala galera, que curte e acompanha o canal Portal do Construtor, Construindo Fácil, beleza, beleza? Galera, vamos passar para atualizar vocês sobre a nossa obra aqui de una, né? A gente finalizou aí toda a elevação das paredes e já fizemos também todo o escoramento e já fizemos a montagem dos berais, tá? Daqui a pouquinho eu já vou virar a câmera, vou mostrar para vocês aí. E a gente vai começar a fazer agora o espalhamento dos isopôs e também da ferragem que vai aí sobre a laje, beleza? Mas antes de fazer isso, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que se inscreva aqui, ó. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e ative os sininhos para continuar recebendo aí as notificações referente aos vídeos que a gente está postando ou vai postar, beleza galera? Então, vamos deixar de conversa, vamos ver o que interessa. Então galera, vamos dar uma voltinha aqui na parte aqui embaixo da laje para mostrar para vocês o escoramento, falar um pouquinho sobre a importância do escoramento e depois a gente sobe ali para mostrar já o pessoal fazendo aí o espalhamento dos blocos de isopô, ok? Então aqui, ó, a gente está... eu fiz aí um projeto de escoramento, eu nem sei onde é que ele está aqui na obra, mas estava aqui o projeto de escoramento. E pedir para os meninos aqui seguirem exatamente o que a gente havia determinado no projeto, então é o que foi feito, tá? Vamos aqui, ó. Tem um pouquinho mais de 3 metros, então tem duas longarinas, tá? Qual a importância de se determinar essa quantidade de longarinas? Porque às vezes a pessoa quer economizar e aí não utiliza a quantidade de escoramento adequada. E o que acontece? A laje dela depois tem problemas gravíssimos. Então galera, não se deve poupar quando se fala de escorar a laje. Isso aí é questão de segurança, tá? Ou se você poupar, você pode ter problema de segurança na sua laje aí, você pode ter um problema de flecha, uma flecha além do que a norma permite, uma flecha exagerada e pode vir até aí a sua laje a ruir, correto? Então não vamos poupar quando se trata de escoramento. Aqui nós temos um vão bem maior, que vai ser a área da sala, como vocês podem ver, e nós temos 3 linhas de longarinas, ou seja, e as escoras aqui, ó, elas estão aí com 1 metro, no máximo 1 metro e 10 de distância. A norma fala que no máximo seria, pode ser para lajes pré-fabricadas, 1 metro e 30, tá? Então a gente utiliza aqui 1 metro e 20 a 1 metro e 10, nós estamos montando, nós montamos aqui as longarinas, tá? Então aqui, ó, é importante obedecer a contra-flecha. Então assim que depois que a gente fizer o espalhamento dos isopôs aqui, a gente vai vir aqui e colocar mais cunhas, tá? Para poder elevar essa longarina do centro aqui e deixar a contra-flecha necessária aqui, para que quando remover o escoramento, a laje se acomode e volte então para o seu lugar correto, tá? Porque se não fizer isso, se deixar do jeito que está aqui, o que pode acontecer é que depois que remover o escoramento, a laje vinha a ter uma flecha aí, né, negativa. Então é melhor a gente fazer isso, uma contra-flecha, que depois que a gente tira, ela se acomoda no lugar novamente e fica nivelada, ok? Então aqui, ó, nos quartos, então toda a área que foi aí maior que 4 metros, a gente colocou 3 linhas de longarinas, ok? Então 3 linhas de longarinas com escoras distanciadas entre elas 1 metro e 20, 1 metro e 30 no máximo, que é o que permite a norma, ok, galera? Então mais uma vez eu friso, não vamos poupar, né, na questão de escoramento, para não termos problemas futuros aí na nossa laje, ok? Então aqui, ó, já está toda espalhada as vigosas, todas elas já galgadas. Aqui nós temos aquele, aquela situação aí, é, diferente, que a gente vai encher a viga aqui junto com a laje, Então, ou seja, nós montamos a viga, mas ela não está concretada, armamos a laje sobre ela, colocamos as longarinas aí sobre ela, então quando vier concretar a laje, automaticamente vai concretar a viga também. Como faz isso? Começa a concretar, concreta a viga primeiro, enche ela certinho, depois dá continuidade no enchimento da laje. Assim como aqui, ó, tá? Então toda essa linha de viga aqui da área de serviço vai ser concretada junto com a laje. Lembrando que, mais uma dica, mais uma informação importante para vocês, é vigamento, então o FCK do concreto aqui deve ser de no mínimo 25 MPa, tá? Se fosse só a laje, a gente poderia fazer com 20 MPa, mas vai encher junto com a laje as vigas, então o concreto deve ser no mínimo aí de 25 MPa, ok galera? Então toda a laje escorada, os verais já estão feitos, aqui ó, vou mostrar para vocês, tá? Sistema de veral todo feito, aqui nós deixamos passando algumas esperas ali, porque futuramente vai ter uma escada aqui nesse fundo, então nós vamos deixar o balanço ali, já vamos deixar a ferragem saindo ali na espera, para depois fazer aí a montagem da escada, ok? Ok? Então todo o beiral aí já colocado, ó, devidamente travado, tá? Onde tem ponta de vigota, a gente amarrou eles por baixo, posteriormente a gente coloca uma escora, aqui onde não tem, a gente vai colocar escoramento, tá? Para ajustar. Agora aqui na região onde tem as vigotas, a gente fez aí a amarração com arame, tá? Amarrando da parte de cima aqui, ó, tá? Para fazer esse travamento. Depois o que a gente pode fazer é colocar uma escora, eu vou analisar e ver se é necessário, colocar uma escora nas emendas aqui dos verais, ok galera? Então, ó, todo o beiral concluído. Aqui na frente, ó, onde não tem vigota, ponta de vigota, foi colocado o beiral e colocado o escoramento, ok? Ali em cima a gente vai fazer um, armar uma ferragem ali, né? para poder ajudar a sustentar esse beiral. E vou mostrar para vocês aqui em cima como está ficando. Vamos lá! Como vocês podem ver, ó, todas as pontas de mangueiras, que vão ser interligadas aqui depois que fizer o espalhamento, a gente vai colocar as caixinhas no teto e fazer as interligações. Estão todas as pontas onde tem ponto de energia aqui, ou ponto elétrico, já estão todas as mangueiras, ó, de bem de pertinho para vocês verem. Ó, e depois a gente faz a interligação ali na caixinha de distribuição no centro, ali no teto da casa, ok? Ou aqui na laje, beleza galera? Vou subir aqui rapidinho para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês o espalhamento dessas vigotas e o pessoal já fazendo aqui, ó, o espalhamento do isopor. Bom, é isso aí galera! É... A gente vai fazer aqui o espalhamento do isopor, tá? Como vocês podem ver, ó, ficou muito bem, uma laje muito bem montada, tá? Muito bem executada aqui essa primeira parte da montagem dela. Bonito de ver, né? Muito bacana! Daqui a pouquinho eu volto e mostro mais um pouquinho aqui, tá? A gente vai dar com tranquilidade ao espalhamento do isopor aqui. E daqui a pouquinho eu já volto para mostrar aí, no final do dia, como vai ficar aí, pelo menos essa parte da montagem da laje, ok? Então é isso aí, até logo! Bom galera, chegamos aí ao final aí do dia e vou mostrar para vocês aqui o resultado do nosso dia de trabalho, tá? Nesse vídeo de... Mais esse vídeo aí, né? De atualização da obra aqui de UNA. Então, mais um dia de trabalho. Nós hoje espalhamos aí todos os blocos de isopor, tá? Aqui ó. Todos finalizados. Ficaram apenas os recortes. Mas aí aqui o Fabiano mais o auxiliar vão estar finalizando essa parte. Então a gente já espalhou todo o isopor. E aqui galera, a gente já veio espalhando e já colocando as barras aqui ó, de aço. Pra fazer aí o... O travamento desse isopor. Pra evitar que o vento jogue eles pro alto. Se der uma ventania à noite aí, eles não vão voar porque... Essas barrinhas de aço que vocês estão vendo aqui ó, atravessada. Que nesse sentido longitudinal, não vai permitir que os isopor voem das posições, tá? Então além de já adiantar o serviço, né? Essa parte aí que a gente vai ter que espalhar toda essa barra, essas barras de aço. A gente já aproveita pra fazer o travamento, ok? Aqui ó. Então a gente coloca duas em cada placa de isopor. Em cada bloco, né? Uma de lado da do outro. Que aí se der vento, evita que ela levante e saia e vai embora voando, ok? Então é isso aí. Esse foi o nosso dia de trabalho. Atualizado. Obra atualizada, ok? E fique ligado que logo logo a gente vai ter mais vídeos pra vocês aí. Valeu galera. Então é isso aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Mais uma vez eu peço. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, tá? Pra que você ajude o canal Portal do Construtor a evoluir cada vez mais. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.